A vítima foi baleada aqui na nuca. E mesmo assim, tem sangue na frente do jaleco. Respingos, talvez? Não, eu acho que não. Não tem ferimento disso aí. Eu acho que esse sangue veio de outra pessoa. Pode ser do assassino. Vamos mandar uma amostra pra Casey. Se ele parou de cortar a tempo, significa que Savina está viva. Vim buscar a coleta. É a nossa coleta semanal de resíduos biológicos. Eu tenho que assinar. Com licença. Ei, o que você... Socorro! 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 Me ajuda! Escuta! E larga! Escuta! E solta! Nosso chefe está doente. A gente não vai machucar você. A gente quer a sua ajuda. Você tem que fazer ele melhorar. Foram vocês que levaram o Dr. Harper? E vamos levar você também. Parem! A Dra. Logan não pode fazer a cirurgia sem mim. Se me matar, seu chefe também morre. Ele tem razão. Nós trabalhamos juntos. Quem é você? Dr. Ametri Truebreed. Dragão, ele também. Está escrito aqui que o Dr. Harper te ensinou tudo o que ele sabe. Acha que é tão boa quanto ele? Eu espero ser melhor para o seu bem. E quanto ao senhor? Dr. Trumbridge, não é? O artigo não menciona você em nada. E nem a internet. E isso eu acho angustiante. Então a minha pergunta é... Quem é você? Eu acho, vai deixar de descobrir. Irmedo Andre... Isso ééré... 有一érie. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem. Obrigado.